Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje trazendo informações muito legais. Qual a escala da luta de Garou e Saitama, será que vazou o final de One Punch Man? E esse final eu não sei se vocês vão gostar, eu achei interessante, mas não sei se vocês vão gostar. E outras coisas muito legais, King vai despertar o seu poder, vai ser realmente o herói que todos querem. King já é o cara mais forte, fala a verdade, não precisa despertar poder nenhum, porque eu sou motor King, já é demais. Mas galera, hoje eu compilei algumas entrevistas de Yusuke Murata, o desenhista do mangá The One Punch Man. E ele fala abertamente de diversas coisas da série, claro contido, tirando algumas coisas que ele não pode revelar. E tem diversas informações muito legais que ele deu, por exemplo, do arco da Associação Monstro, que se encontra agora o mangá. E deu até uma palinha ali de um possível final da série, como assim deu esse spoiler? Será que é canônico? Será que vai acontecer isso mesmo? Então eu compilei as melhores perguntas, feitas com as melhores respostas. E eu queria compartilhar com vocês aqui agora, porque tem muita coisa legal galera, tem muita coisa legal. Então aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Segue eu lá nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá todas as mídias aí. Aproveita também pra ver os outros vídeos de história, ontem eu fiz, The God. Eu tinha que fazer esse vídeo porque eu tenho um outro vídeo que galera, esse vai explodir a mente de vocês. Eu descobri uma coisa fenomenal sobre Blast, que eu tenho certeza que você não viu ainda. Então vou fazer esse aqui primeiro pra vocês terem um gostinho de como seria o final da série. E na sequência lanço esse do Blast. Então ativa o sininho pra receber a notificação desse próximo vídeo. Vou começar aqui com uma pergunta bem interessante. Qual vai ser a escala de luta de Saitama vs Garou? E ele diz que vai ser muito maior que a de Saitama e Boros. Eu particularmente, na luta de Saitama e Boros, eu devo ter assistido umas 4, 5 vezes no anime. Eu devo voltar, sempre eu vou ali só pra assistir porque a primeira temporada é bem curtinha. Eu já devo ter assistido umas 4 vezes porque é lindo de se ver. O Boros é um personagem incrível, a coloração dele no anime é fantástica. Eu já vi umas 3 vezes. Se vai ser maior do que a desse personagem, dá pra você ter noção da escala épica que vai alcançar Saitama vs Garou desperto. Se você não viu o vídeo ainda, eu já fiz um vídeo de como vai ser Garou em sua última forma. Deixo aqui no card. Aí olha só, tem uma coisa bem legal. Às vezes o anime mostra umas coisas interessantes, às vezes o anime também faz algumas cagadas. E tem um erro bem, podemos colocar grotesco, que aconteceu no anime, que é com a Tatsumaki, a Tornado. Sabe quando ela enfrenta o Ancient King? Aquele dinossauro que agora lá na Antártida. E ela puxa um meteoro e cai em cima do monstro ali, mata ele. Então aquilo foi um erro. Foi um erro da equipe de animação. O Monata diz aqui que a equipe de animação interpretou mal as intenções de Wan ao animar essa luta com o Ancient King. Wan só queria que a Tatsumaki largasse uma grande pedra no Rei Antigo. E antes que o pedregulho atingisse a cabeça do Rei Antigo, ele teria um flashback de sim. Aí sim um meteoro que destruiu a sua raça há milhões de anos caindo. E aí ele começaria a gritar de desespero, porque ele teria esse flashback de um meteoro real. Ela não deveria puxar um meteoro do espaço. Porque aqui ele deixa claro o porquê. Porque se ela pudesse fazer isso, ali de ser extremamente overpower, ela deveria ser capaz até mesmo de derrubar a nave de Boros sem qualquer dificuldade. Então a cena do meteoro do anime, pra quem só viu lá, deveria ter sido um flashback. E não ela puxando mesmo um meteoro. Isso tecnicamente reduz o poder de Tatsumaki. Ela teve um nerfzinho, mas ela ainda continua poderosa. Não ao nível de puxar meteoros, mas continua poderosa. Então tem que prestar um pouquinho de atenção nisso daí. Porque você só assiste o anime e olha aí, o erro bem grotesco, diga-se de passagem. Porque senão fica um erro, um furo no enredo. Ela poderia trazer um meteoro ali e acabar com a associação de monstros, com a nave de Boros. Bem interessante isso daqui. Aí o Murata também falou sobre Orochi. Que pra mim ainda não acabou a história dele, tá galera? Pra mim não acabou a história do Orochi, não sei. Bom, mas vamos lá. Ele fala aqui sobre a configuração inicial. De como seria. Como o One passou pra ele o storyboard, só os rascunhos de Orochi. No design original, o chifre do Orochi eram dragões. Os chifres que saíam dele eram dragões, na verdade. E o Murata adicionou mais dragões ainda na sua forma final. E aí o que é legal? O cara que tá entrevistando ali, aqueles caras... Sabe quando você tá jogando baralho e o cara fica olhando suas cartas? Então, o cara viu as anotações que o One tinha feito do Orochi. E ele viu ali e revelou as coisas aqui interessantes. O plano original pro Orochi era que ele iria balançar ali os heróis de classe S. Então teria um confronto com eles. Com sua força monstruosa. No entanto, os heróis de classe S conseguiriam se esquivar e brincar até ali com o Orochi devido a sua velocidade. E isso daria a impressão que o Orochi é apenas um chefe que não possui nada além de força bruta. Ok, já vimos isso mais ou menos ali com o Saitama. Saitama chega a cabo arco. Então seria mais ou menos esse plano original para os heróis de classe S. E aí sim, os chifres do Orochi transformariam em dragões. E quando o Orochi se transformasse por fim na sua forma final, seriam oito heróis de classe S para lutar junto contra ele. Ou seja, poderoso né? Porque quando ele se transformasse em dragão, outros dragões sairiam do corpo dele. E cada herói lutaria com um monstro específico. E Tatsumaki, a Tornado, ficaria encarregada de lutar diretamente com o Orochi original. Então quando todos acreditavam que a luta tinha acabado, aí sim os executivos de nível dragão apareceriam para ajudar o Orochi. Então esse seria o plano original de luta dele. Vai ser seguido? Pode ser que sim. Eu ainda acho que a história de Orochi não terminou. Ok galera? Eu ainda acho. Eu estou achando muito estranho aquele fim, aquele desfecho dele. Deixaram umas coisas bem misteriosas. Até perguntaram aqui se vai ser revelado o passado de Orochi. De quem era ele, quem era o humano que se transformou em Orochi. E o Murata disse que não tem qualquer vestígio. O Wano falou nada sobre o passado dele. Alguns acham que ele é Blast. Que é um Blast que acabou virando Orochi. Mas o Murata também aqui descarta completamente. Porque na webcomic tivesse aquele flashback de Tatsumaki encontrando o Blast. Então ainda tem histórias para ser contado. Inclusive no Arco Novo que estreou agora. Muita coisa vai ser revelado sobre o herói número 1. Aí olha que legal aqui. Uma coisa do Janus. Um segredinho dele aqui. É perguntado se os brincos, os piercings do Janus tem um propósito. E o Murata disse que eles tem um propósito. Mas que é um segredo por enquanto. Eu chuto que pode ser alguma arma de autodestruição. Mas apesar que o Janus já utilizou uma autodestruição dele. O que que poderia ser esses brincos aí galera? Um power up será? Uma armadura nova? Teorizem aí. Deixa nos comentários. Eu achei interessante isso daqui. Ah, agora a pergunta que todo mundo se faz. King desperta o seu poder? Murata é categórico em falar que não. O King não pode ter um poder desperto. Ele perderá o seu charme. O King é melhor do jeito que ele é. E eu concordo. Ok? Eu concordo. Tudo que ele faz é ser como realmente um herói. Só que ele fala uma coisa bem interessante aqui. Que o King deve ser capaz de se tornar um herói do jeito que ele é agora. E ele ouviu isso. Deu um ano. Uma conversa com o An. Então ele fala assim. Pra deixar no ar. Aguardem a história. Ele mostrará o seu lado viril. E eu fiquei curioso aqui agora. Qual vai ser o power up de King? King é um personagem fantástico. Quando liga o motor sai da frente. Eu gosto muito de brincar com esse personagem. Dizendo que ele é forte e tudo mais. E é uma sátira perfeita dentro da história. Eu acho que se ele despertar realmente poder vai acabar perdendo a graça. Faz todo sentido que ele ache alguma outra forma de confrontar. Como ele vai mostrar esse lado viril dele? O que vocês acham galera? Deixa nos comentários aí. E aqui tem uma coisa bem interessante que eu já cito nos meus vídeos. Quando eu faço o mangá. Que o Murata ele discutiu muito com o An. Sobre o desenvolvimento da associação dos monstros. E ele diz que vai haver grandes power ups. Ele está muito animado com esses aumentos de poderes que vamos ver. Aonde já vimos isso? Já vimos isso por exemplo com o Zombie Man. Ele se regenerou bem mais rápido. No último capítulo contra o Imperador Mendigo. Provavelmente o Esperma Negro também vai ter um power up. Todos os heróis e todos os monstros vão ter um aumento na escala de poder. E eu estou bem curioso para saber como vai ficar isso. A não ser Tatsumaki que teve um debuff ali. Mas tudo bem Tatsumaki é fora de curva poderosa demais. Então vamos ficar de olho. Sempre que sair algum power up em relação ao webcomic. Eu aviso vocês para vocês ficarem ligados. Ah olha que legal. O Bang e o Bomb. Os irmãos 32 anos atrás eram imparáveis. Ele diz isso daqui. O que provavelmente os colocaria como os heróis mais fortes da terra. Com isso você pode mensurar o quanto Garou é poderoso. Ainda mais com aquele espírito de luta. Que ele aprendeu ou copiou. Algo parecido de Metal Bat. E o novo estilo de luta adquirido após o confronto com o Homem Cão de Guarda. Ele é extremamente adaptativo. E ele é basicamente uma versão jovem de Bang e Bomb. Poderoso a níveis épicos. Eu gosto muito Garou galera. E é interessante ver isso daqui. Claro que a idade chegou para os dois. Eles perderam um pouco de poder. Mas ainda são fortes né. Vimos ali no confronto contra a Centopeia Anciã. Que eles não conseguiram causar muito dano. Porém eles estão bem mais velhos e perderam muito poder. 32 anos atrás é dito que eles eram absurdamente fortes. Basicamente eles eram o que Garou é agora. Aí olha só o Murata. Agora aqui galera. O Murata ele fala do final de One Punch Man. Vamos lá. Ele fala que ele conversou com o An. E o An já falou um pouco sobre o final para ele. Ele já deu. Talvez ele dê uma olhadinha sobre o que vai ser o final de One Punch Man. Mas ele já conversou com o An ali basicamente algumas coisas. E aí ele fala assim. E coloca uma pergunta né. Para o entrevistador. Como seria o último capítulo? Isso tocaria no segredo do poder de Saitama? Ou também pode ser que permaneça um segredo até o final? Ou seja. Pode ser que não seja revelado a origem do poder de Saitama. Como pode ser revelado talvez no último episódio. Ele deixa uma incógnita ali para ficar coçando a orelha. O entrevistador muito esperto. Bom jogador. Colocou assim. Talvez tenha elementos de Saitama enfraquecendo. Ficando mais fraco. Porque Saitama é imparável. Aí olha o que o Murata falou galera. É sensacional isso daqui. Ele diz. Ah é bem possível. Digamos que se God. Por isso que eu fiz o vídeo de God. Deu o poder ao Imperador Mendigo. Quem sabe ele também deu o poder a Saitama. Então se Saitama derrotar God. Em seguida Saitama perderia o seu poder. Porque God é a fonte de seu poder. Ele perderia até mesmo as suas memórias. Seu cabelo cresce novamente. E ele vive uma vida normal depois disso. Mas ele ainda quer ser um herói. Então ele começa fazendo algumas atividades de herói na comunidade. Eu sei que você lembrou agora de Boomer Rider. O cavaleiro sem licença. Então quem sabe Genos continue com ele. Genos também volte a ser um humano normal. Abandone o seu corpo cibernético. Mas continua pedindo para Saitama ser o seu sensei. Por favor me torne seu discípulo. Ou seja. Saitama normal e Genos normal. Continuariam as suas atividades heróicas. Por diversão. O que vocês acham disso galera? Eu acho. Eu descarto totalmente que God deu os poderes a Saitama. Pode ser uma brincadeira como pode ser algo que já foi discutido entre Murata e Yuan. Um possível final. Sim. Vai acontecer? Na minha opinião não. Ele não daria o final aqui nessa entrevista. Mas se God desse realmente os poderes a Saitama. Após sua derrota a Saitama perderia a fonte de seu poder. E voltaria a ser um humano normal comum. Que continuaria fazendo trabalhos de herói. Por diversão. E seria muito interessante. Eu achei interessante essa versão do final. Seria bem plausível se acontecesse. Mas já é descartado. Porque ele deu um spoiler aqui. E não colocaria isso nas páginas. Inclusive ele afirma que isso não é canônico. Ele acabou de inventar ali na hora. Mas eu acho que ele já teve alguma conversa sobre isso com o Yuan. O que vocês acham galera? Acham plausível acontecer esse final? Muita informação legal. Fala a verdade né? Bom. Pode ser que nada daqui aconteça. Tudo mude. King desperte o novo poder. Quem está acompanhando a webcomic já sabe ali qual caminho King está seguindo. Pode ser que aconteça coisas bem interessantes. Teve bastante info legal aqui nessa entrevista. Saindo mais coisas eu compilo e trago mais para vocês. É isso. Se você gostou manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados no próximo vídeo de Blast. Porque vai ser muito legal. Vai explodir sua cabeça. É isso. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui.